Direto da feira ali de Paramirim A mulher é mais rápida Não sou rápida não, sou devagar Devagar de jeito, ó Nem olha, ó Aí ela pode cantar, ó Cantar, aí não tem nada, ó Enquanto isso Num instante, ó Já o tanto que tem aqui ainda, ó É mamão, é abóbora Bora É couve Repolho, tudo É mais rápida que é uma máquina, ó Nada, não sou devagarzinha pra contar A Nilza lá que é ligeira, ó Já tem bastante anos Aqui na feira, ó Não para, ó Feira ali de Paramirim Essa aqui é a couve, hein Colocar Naquela pejuada não tem coisa melhor E aqui tem o tempero verde, ó Tem tudo cortado ali, ó Tudo que você quiser Você vai encontrar Ainda tem bolo, tem tudo, ó Vem que tem E aí